Olá pessoal, e a cantora Thaís Reis postou um vídeo nas nossas redes sociais mostrando um pouco sobre a sua rotina e o cuidado com a sua primeira filha Pietra. E antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Pessoal, depois minha mãe vai ensinar pra vocês como que faz pra tomar banho sem chorar. Mamãe vai ensinar pra vocês, tá bom? Vocês querem um banho sem choro? Mamãe ensina pra vocês, tá bom? Gente, ela ama tomar banho, ela nem chora. Insistir pra ficar no berço, mas quem disse que disse que tá a bocona. E agora a mãe vai almoçar, né? Não precisa, não precisa, não. Eu tô princesa, pessoal, eu tô princesa, eu tô princesa. Tô banhinho. Calma. Ela agora tá que tá com a chupeta dela. Menina, paguei minha língua, viu? Falei que eu não ia ter filho pra ficar chupando a chupeta, não. Não, vai chupar a chupeta. Olha aí, ó. Tem uma coisa que a gente paga a língua quando tem filho, viu? Olha lá a chupeta. Salvação, filha, da chupeta. É, mãe. Mãe é mãe da chupeta agora. Ah. Ah.